Um homem de 51 anos foi preso e o filho dele, um adolescente de 15, apreendido com drogas no bairro Operários, na cidade de Mantena. Com eles, a polícia apreendeu mais de 100 pedras de craque. Após os militares Tático Móvel terem recebido informações que pai e filho estariam exercendo a comercialização de drogas no bairro Operários, os militares montaram a campana a fim de verificar as informações. Durante o monitoramento, foi possível verificar a comercialização de drogas feitas pelos autores. Posteriormente, os autores saíram da residência no momento em que foram abordados. Durante a busca pessoal, foi localizada uma certa quantidade de droga com um dos autores. Posteriormente, os militares entraram na residência encontrando o restante da droga. Os autores foram conduzidos até o hospital e, posteriormente, conduzidos até a delegacia de governador Valadares.